É preciso muito amor Ela chora e diz que vai embora Oi, diz que vai embora É preciso, é preciso muito amor Vai rapaziada Para suportar essa mulher Não quero a ver, não há nem o que ela quer Não quero a quem tem do que fazer, não há porque senão Ela chora e diz que vai embora Oi, diz que vai embora Porque senão Ela chora e diz que vai embora Oi, diz que vai embora Para suportar essa mulher Eu faço das tripas coração Pra ela sempre digo sim Pra ela nunca digo não Porque senão Ela chora e diz que vai embora Ou diz que vai embora Porque senão Ela chora e diz que vai embora Ou diz que vai embora É preciso muito amor Para suportar essa mulher Tudo que ela quer Tudo que ela vê numa vitrine ela quer Tudo que ela quer Tem o que dar sem reclamar Porque senão Ela chora e diz que vai embora Ou diz que vai embora Porque senão Ela chora e diz que vai embora Ou diz que vai embora Ou diz que vai embora Ou diz que vai embora Pra suportar essa mulher Eu faço das tripas coração Pra ela sempre digo sim Pra ela nunca digo não Porque senão Porque senão Ela chora e diz que vai embora Ou diz que vai embora Porque senão Ela chora e diz que vai embora Ou diz que vai embora Gostei de ver Porque senão Porque senão Ela chora e diz que vai embora Ou diz que vai embora Porque senão Ela chora e diz que vai embora Ou diz que vai embora Porque senão Ela chora e diz que vai embora Ou diz que vai embora Valeu Jacaré